Tristeza e depressão é tudo igual? Não. Tristeza é um sentimento que todos nós temos. Aconteceu algum evento, você perdeu alguém da sua família, você foi fazer uma entrevista de emprego e não passou naquela entrevista de emprego, você foi apresentar um projeto lá na sua empresa, na faculdade, você não teve a nota que você esperava, ou você não teve a promoção que você esperava, e aquilo não acontece, você fica triste. Ou seja, nós sentimos tristeza dependendo das situações, dos eventos que tem na nossa vida. Só que a tristeza costuma ser passageira. Então já fica aí ligadinho que se você tiver uma tristeza, um sentimento de tristeza, mas que está demorando demais para passar, ou seja, não é uma tristeza passageira, alguma coisa tem por aí. Agora a depressão, quando a gente fala de depressão, ela tem vários sintomas, ela muda todo o seu funcionamento. Exemplo, insônia. Ah, o sono da pessoa fica tudo bugado. A hora que é para dormir não dorme, a hora que é para acordar não acorda, ela sabe, bagunça total. Segundo ponto, não só muda o sono, mas muda também o apetite da pessoa. Ou ela devora as coisas, ou ela não quer comer nada. Isso também pode acontecer. Outra coisa, terceiro ponto, que é muito específico de pessoas que estão passando por depressão. Aquilo que antes ela fazia e dava muito prazer, aquilo que, entre aspas, ela gostou a vida inteira, agora não dá prazer nenhum. Zero prazer. Pessoas que estão passando por depressão normalmente têm pensamentos muito negativos, desinteresse dos pensamentos ligados à morte. E aí, pra ela fazer qualquer coisa, sei lá, ir no banheiro, pentear o cabelo, escovar o dente, ela tem que fazer um grande esforço praquilo. Um exercício, uma atividade que antes ela fazia com facilidade, agora ela precisa de muita concentração pra ela realizar determinada coisa. Então, ó, tristeza é um sentimento passageiro que é causado por algum evento que acontece na nossa vida. Depressão, não. Tá bom? Então já tá aí a diferença pra você. Entendeu? Deixa o seu like. Tem dúvida? Deixa aqui a sua dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.